Olá, confira no TCA Notícia desta semana. Tribunal analisa a prestação de contas de prefeitos. Últimos dias do prazo para envio da quarta remessa de dados contábeis. Tem ainda uma entrevista com o presidente da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E mais uma programação para comemorar o Jubileu de Prata da Corte Tocantinense. Que comemorar um evento técnico, que ganha seus tributores, o seu jurisdicionado vai servir para a sociedade. Eu espero você nesta sexta, às 8h15 da manhã, na TV Tocantins, canal 13. Até lá!